Na manhã desta segunda-feira, abriu-se o jogo para uma nova vida na história da secção de bilhar do Futebol Clube do Porto. O sonho antigo dos responsáveis azuis e brancos de abrir uma nova academia de bilhar está cumprido ao fim de 64 anos de história. Com a antiga sede na Avenida dos Aliados, o Porto passa agora a ter novas instalações no Estádio do Dragão, na antiga Loja Azul. Os sonhos no Futebol Clube do Porto materializam-se, não ficam por ser apenas sonhos. E eu aqui à minha esquerda tenho o concretizador dos nossos sonhos, o Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Nos honra muito pertencer ao projeto Dragon Force. Vamos ter muitas crianças, muitos jovens aqui, pela amostra, pela procura que tem acontecido nos últimos dias. Isso é uma evidência. E vamos ter muita gente aqui para ensinar a jogar bilhar. E para fazer perceber aos seus tutores, aos seus responsáveis pela sua educação, que o bilhar tem imensas virtualidades e que, sobretudo, no que diz respeito ao jovem adolescente, contribui em muito para o desenvolvimento das suas capacidades intelectuais. Jorge Nuno Pinto da Costa discursou na cerimónia de uma secção que citou como sendo um modelo dentro do clube, mas com ironia, não esqueceu a atualidade do futebol nacional. A secção do bilhar tenho referido muitas vezes que é um modelo dentro do Futebol Clube do Porto. Tem muitas vitórias, constantes vitórias desportivas, embora no bilhar seja mais fácil do que noutras modalidades, porque só há árbitro, não há árbitros auxiliares. Aproveito para todos desejar um Feliz Natal e quem tiver crianças, ponhas aqui a aprender bilhar, porque vai ser muito útil nas suas futuras vidas. Muito obrigado. A Lípio Jorge e Jorge Nuno Pinto da Costa inauguraram a academia que, a partir de janeiro de 2015, vai continuar a formação de jovens bilharistas associada ao projeto Dragon Force.